Música Até o espelho da grau virou objeto de refrescar as pessoas, né? Como se isso fosse correto, meu Deus. E mesmo com pouca água é perigoso. Não, olha só, e os números são alarmantes. No Brasil, 17 pessoas morrem afogadas todos os dias. Sendo dessas 17, 3 é criança. E esses dados são do Ministério da Saúde. Essa é a principal causa de morte não intencional de crianças no Brasil. E hoje, Sandro, nós vamos conhecer aqui no Destaque um pai que passou por esse sofrimento de perder a filha e transformou essa própria história de dor em uma ação de conscientização para outras pessoas. Olha só. Sapeca inteligente, divertida e toda hora aprontando uma arte. Assim era a Susan, essa linda garotinha de sorriso largo. Em abril de 2017, com apenas dois aninhos, ela acabou se afogando na piscina da própria casa. Não sabemos se foi 10, 15 minutos que ela ficou lá, quanto tempo que ela caiu. Eu fui chegando, eu vi os bombeiros e a polícia na frente da minha casa. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu entrei, a minha filha estava no chão, já desfalecida. A menina chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu. Já estava na UTI, já estava entubada e deitada numa cama de gelo. E doeu demais ver ela naquela situação. E quando foi em determinado momento, lá para as 4 horas da manhã, começou a pitar os aparelhos, e eu senti o pezinho dela esfriando. E aí foi subindo. E aí foi uma gritaria. E aí foram 40 minutos que pareceram 4 dias de luta. O coração, o abatimento ia lá embaixo e voltava. Ia lá embaixo e voltava. Aí eu vi que foi ficando roxo. E eu pedia para não acontecer, mas de repente o sinal estabilizou e a médica fez assim para mim. Desligou. Ela se foi. Os vídeos a seguir só serão mostrados porque as crianças foram socorridas. Mesmo assim, são cenas fortes. No canto esquerdo da filmagem, a bebê caminha pela borda da piscina e cai na água. O pai de costas, limpando o quintal, não percebe. Até que a outra criança vai até ele e avisa o que está acontecendo. Nesse caso, vários adultos conversam ao fundo do vídeo enquanto as crianças brincam perto da água. De repente, o pequeno de camisetinha vermelha cai. Felizmente, o outro menino ajuda até a chegada de um adulto. O perigo não está somente nas piscinas. Seja de casa ou clube, um tanque decorativo pode ser fatal para um bebezinho. A curiosidade em brincar com a água faz esse garotinho se arriscar e subir na borda. Depois de engatinhar um pouco, a queda acontece. Repare no relógio. 8 horas, 5 minutos e 50 segundos. Vamos acelerar o vídeo. Mas a criança fica submersa por mais de 1 minuto e 20 segundos até que outra criança se aproxima, percebe o que está acontecendo e chama a mulher que consegue socorrer o bebê. O afogamento está entre as 10 principais causas de mortes de crianças em todo o mundo. É o que diz a Organização Mundial da Saúde. Ainda segundo esse relatório, cerca de 370 mil pessoas morrem dessa maneira anualmente em todo o planeta. O afogamento pode ser evitado e investir na segurança é uma maneira. E existem diversas formas no mercado. É possível instalar uma cobertura automática que em poucos segundos veda toda a estrutura, podendo ser acionada assim que terminar o uso. Mas a principal ainda é a instalação da cerca. Tem versões móveis que ficam firmes após a instalação e as fixas com dispositivos de trava para o portão. Além das cercas, também tem as torres de emergência. É um painel que fica nas proximidades, na borda da piscina, próximo à lateral da piscina. Qualquer situação de perigo, um adulto ou até mesmo uma criança observando, bate lá no botão e todo o sistema, todo o equipamento da piscina é automaticamente desligado. Além disso, existem outras maneiras de blindar a casa do afogamento. O primeiro tópico, que é supervisão ininterrupta durante todo o tempo que a criança estiver na água. Não estou falando assim, ah, eu estou aqui mexendo no celular, eu estou no banheiro, estou no telefone, estou conversando com a minha amiga. Não, isso não é supervisão. Tem que ficar o tempo todo, não se brinca com água. Segundo tópico, dificultar o acesso da criança à água. Não pode ter acesso à água, a criança não pode ter acesso à água. Terceiro, esqueça o celular. Esqueça o celular. Aumentou 40%. Se você viu os vídeos que eu tenho de família, de pai, de mãe, tirando selfie, a criança morrendo afogada. Vai para a criança com água, fica com a criança, dá um tempo de qualidade para a criança, fica ali. O quarto tópico, colocar a criança na natação, desde BP. Cidades grandes, a maioria, já tem várias escolas que põem a criança na natação. O quinto tópico, nunca terceirize a responsabilidade da sua criança na água, nunca. Para falar desse assunto, Alex criou um projeto social de amparo e informação, por meio de palestras e da música. Ele tem lutado pela prevenção de afogamentos. Além do projeto, o Susan Forever, o pai está empenhado na criação de uma lei. É a lei, Susan Delgado, PL1944, segundo o Dia Nacional contra o Afogamento Infantil, que é o dia 14 de abril, o dia que a minha filha foi para o céu. E o terceiro, que é o mais importante, a campanha nacional de educação. Colocando na televisão, nas escolas, em tudo, os 10 tópicos que eu criei para que não aconteça na sua casa. Essa campanha, esse é o passo que a gente mais espera. Tem pessoas que falam, larga a mão, você não vai conseguir nada com isso. Você não vai conseguir nada com isso. Ah, deixa isso para lá. Ninguém vai dar atenção. Aí, quando me dá esse desânimo, eu sonho com ela. Mas eu sonho com ela, eu sinto ela. Eu sinto ela me abraçar. Como ela falando para mim, continua, papai. Continua, papai. Meu nome vai ficar para a história e você vai salvar muitas vidas de crianças. Uma vida só já valia a pena. Mas nós já salvamos muitas. E vamos salvar muito mais. É esse o projeto. Só quem perdeu um filho sabe essa dor, né? A gente que é pai e mãe não pode nem imaginar o tamanho da dor desse pai e ele não quer que outras pessoas passam pela essa dor que ele passa. E conte com a gente para isso, para ajudar a salvar uma criança que seja de um afogamento. Claro, o nosso programa está aqui para isso, vamos falar de todos os tópicos, quantas vezes for preciso, voltará em nosso programa inúmeras vezes, todos os dias dessa ação, o quanto for necessário, quantas vezes for, para gritar, para que todos possam ver e não desgrudar do filho um segundo sequer ao lado de um balde, de uma piscina, de um tanque, de uma poça d'água que seja que possa levar a um afogamento. Que dor, meu Deus, que tristeza, jamais podemos e temos que ajudar. Se essa lei existe, se esse propósito, se esse projeto existe e esse anjinho que está lá no céu agora vai ajudar a salvar sim outros anjinhos para que isso não aconteça, viu pai? Conte com a gente para isso e a gente se solidariza com a sua dor e para que possamos evitar que outros passem por essa dor que você está passando, que não tem tamanho, não há tamanho e a gente está aqui para ajudar, tá? Com informação que é onde a nossa voz pode chegar, no rádio, na TV, na internet, qualquer que seja o canal. A gente está aqui para isso e vamos juntos ajudar a salvar crianças que morram de afogamento. e agora está chegando o calor, pelo amor de Deus, pais, não se brinca com água. Criança em volta da piscina sozinha, nem pensar. Você que tem piscina em casa, pelo amor de Deus, cubra, veda, coloca grade, faça o que for preciso, mas não deixe criança que não sabe nadar brincando sozinha em volta de piscina. Até um balde d'água a criança põe a cabecinha e afoga. Tem tanque, sobe lá, cai de cabecinha para baixo. Tem que ficar de olho, não desgruda um minuto de criança. Quando você vê, já foi. Meu Deus do céu.